Isso não vai acabar bem E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, mano? Tudo bem aí? É o seguinte, mano, hoje eu tô trazendo aqui um jogo bem diferente pro canal Que é o Stop Car Que é o seguinte, mano, eu sou um piloto do Stop Car, tenho que ganhar corridas Eu bati no microfone Tenho que ganhar corridas e... é isso, tenho que ganhar corridas, cara Não me diga Hoje eu vou jogar no modo online Porque eu não tenho nenhuma vitória, olha ali, ó Eu não tenho nenhuma vitória, mano, eu sou ruim, eu sou noob Caralho, eu odeio minha vida Gente, vamos correr então, ó o número do meu carro, mano, 66 Sai de mim É, parça, vai dar susto, meu amor, desgraça Ah não, aí não Tô na liderança, parceiro, eu tô... eu sou mito, mano, sou mito Você vai morrer Uhul, eu tô em primeira Ninguém te perguntou Até que eu tô bem Ih, rapaz, olha a fumaça preta ali Ih, rapaz, um carro falhou Um carro já falhou Ah não, velho O carro falhou já, isso não é bom, não Putz, mano, o carro tá pegando fogo, tio Olha lá, velho Olha que legal, olha Eita, nós Mano, se você jogar esse carrinho em mim eu vou te bater, velho Tchau, mané Menino desgraçado, cão Meu Deus do céu Bom, pelo menos eu tô em primeiro ainda Hum, é mesmo Meu Deus, velho Ah, se eu tivesse no meio ali eu já teria me lascado bonito, mano Ah, 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 ah Olha o cara me... Que que é isso, velho? Mas o que é isso? Sai, demônio Meu carro é fantasma, mano Ah, tá de sacanagem, né? Eu, parça Sai daqui, ó Sai, demônio Meu Deus Meu Deus Toma Toma seu Dodge Daytona do Satanás Tomara que você morra É isso aí, parça Número um aqui Eu sou o número um, caramba Tá vendo? Tá vendo? Tá duvidando de mim? Eu sou o número um Eu sou o número um, né? O modo later é mais difícil porque os carros... São desgraçados Bora! Eu vou morrer Beleza, aqui os carros não atravessam você Aqui os carros realmente te batem E tem um carro me fechando, já não tô gostando Sai da frente Isso Ó um carro igual o meu ali Só muda o número Meu nome é Ari, eu não tô nem aí Sai, sai Não Sim Vira Cai pra ultrapassar Caiu Nossa, já foi dois, mano Aí sim Legal Olha Ih, rapaz do céu Caraca, mano Número 42 tá lá nos quindos do inferno Mano, como é que eu vou pegar ele? E eu sei lá Vai do céu Não, 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 não Não entra no acostamento, sua anta Você vai morrer Aí, ó Eu estou sentindo uma treta Ó, ó, ó Sabe daqui, meu Ó a desgraça Sabe daqui, mano Filho da... Ah, não valeu, mano Você sabe que o cara com robô Não vale Não tô nem vendo Não danificou nada do meu carro Que eu saiba Eu acho Vai da merda Vai da merda Vai Vai da merda Vai Vai bater Pit stop Mas como não é Aí, ó Ó os carros já se acidentando Ah, mole... Ó o filho da mãe aí, ó E aí, otário Voltei, mano Mano, você tá com... Seu desgracinto Ah, não, é ele Desculpa, cara Desculpa Como você é burro Sai 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 Tem que cair pra ultrapassar a caminhonete, mano Mas como é que eu vou ultrapassar essa demônia? Ah, moleque Ultrapassei O carro tá saindo fogo por baixo, velho Você não vai acabar bem Bom Ah Que bosta Ah, velho Pelo menos fiquei em terceiro Você é vergonha da professora Um carro novo? Olha Eu adorei o que a gente teve Carrinho Eu sei que você é um carrinho legal Então Mas, né Acho que tá na hora de avançar um pouco É Agora a cobra vai ficar boa Agora a coisa vai Agora a coisa vai ser boa Você tá fudido, meu parceiro Não brincou com a pessoa errada Simplesmente Ganhar dos melhores Ai, meu Deus Já Eita, pelga Já senti a batida já Vem cá, vem Vem, vem, vem Vem, vem Agora eu tô com um carro bom Agora eu tô com um carrão Sai da frente Sai daqui Uhul Já passei um Errou Quer dizer, três Senta Eita, nós Eita, nós Não tô vendo nada Meu Deus Vai no acostamento, filho Vai no acostamento Pelo menos nós ganha Vambora Nossa, eu tô em Que posição, mano Ah, eu tô em quarto Mano Pelo amor de Deus, véi Olha isso, mano Do céu Eu tô na godenhera Tiozão Tô em milagre Senta o pé E tem um carro fumaçando, meu filho Uma maré Que você tá pilotando Pô, Walker Pô, Walker Agora nós ganhamos Essa merda Vai, vai, vai Ih, meu Deus Rolou batida ali Vai pra esquerda Né, porque os carros Batem na direita Entendeu Bom Cara, por que que Eu não tô conseguindo Cançar a galera Ih, rapaz do céu Eu vou ter problema Eu vou ter problema Eu não tô vendo nada Não me diga Eu vou morrer Peraí, eu passei o primeiro Mas eu tô em quarto Meu Deus Eita, nois A godenhera é uma bagunça, mano Fiz uma bagunça Bom, isso significa Que eu não tô em primeiro Bom Vamos continuar Meu Deus Mas cara Eu adorei esse carro Ele é muito rápido Olha Sai da frente Não é o primeiro lugar Mas serve Diz que a modela é pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Vamos testar o carro Da godenhera No online Não Deus Por favor Não O bichinho tá furioso Aí vocês já sabem O que o meu carro quer Ele quer a primeira posição O cara O cara tá 0.2 segundos Atrás E o número 86 Tá ali O que aconteceu com o número 86 Ele tá com medo De acelerar Essa porcaria Pra que agredir Não tem necessidade Isso Nossa Mano do céu Eita Que carrinho Do capiroto Meu Deus Meu carro é muito Demoníaco Velho Pertinho vai Meu Deus Cara Ó a velocidade Meu carro é mil vezes Forte E o cara tá perdidão ali Tipo O que eu tô fazendo Da minha vida Será que eu estou Na lagoinha Será que eu estou Em algum canto Por aí Pelo matagão Ele vai vir pra cá Errou Não veio Cagão Cagão Sem exceção Beleza Ganhei Ai que bonitinho Gente Olha Próximo carro É esse aqui O próximo Eu vou vir com esse aqui Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Compartilha Isso aqui não é um vídeo Tipo Nossa É o foco do canal Mas é um vídeo Pra descontrair um pouco Com vocês Beleza Pra tirar um pouco Do foco do canal Que é Que é Que é música Peças e tal Entendeu É nóis Tamo junto Até a próxima Se você gostou Deixa o like Compartilha É nóis E fui Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL